E aí galera, como é que vocês estão? Se estou! E que tal aquele mega bazar de acessórios aqui do canal? Hoje apenas relógios, Mi Band, tem dois modelinhos de celular também pra vocês, com aquele preço que vocês já sabem e sempre em parceria com a Pathy Imports, que é a loja aqui, então é aquele bazarzão não oficial. Temos hoje bastante relógio, Mi Band, vou mostrar pra vocês aí depois nos stories falando os preços também. Então qualquer um que você tiver interesse é só chamar aí no DM e eu vou mostrar pra vocês cada um e os preços e as cores. Então bora lá. Galera, como tem bastante coisa, algumas coisas eu vou falar o preço que eu já tenho aqui na cabeça, outras coisas eu vou escrever, que eu tenho que ver, né? Tem bastante coisa hoje. Então vamos lá, ó. Mi 11 Lite 5G, celular tópico Snapdragon 780G, vai sair por R$2.450, muito barato. Não vamos falar de preços, né galera? Olha só. O Verge Lite... E não vamos falar de preços, né galera? Olha só. O Verge Lite, ele vai sair R$299,00. O Watch Lite, R$200,00. GTS 2 Mini, R$400,00. Tem duas peças. O Mi 11 Lite, eu já falei pra vocês. Esse Verge aqui, sem caixa, R$200,00. Então, é... Amazfit T-Rex, galera, R$499,00. O GTS, qualquer um deles, né? Independente da cor, vai sair R$430,00. Outro Verge Lite. Mi Band 6, nova, ela tá R$350,00. Essa aqui tá saindo R$250,00 e é nova, só que foi testado, assim, pra ver se veio tudo certo, porque foi importado direto da China. Bip U Pro, R$270,00. Bip U, R$270,00. Outro GTS, que eu já falei o preço pra vocês, né? R$430,00. Mi Band 5, R$150,00. E o Amazfit Bip vai sair R$270,00 também. E o GTS 2e, que tem várias pulseiras extras, eu vou fazer nele... Eu acho que ele tá, mais ou menos, uns R$600,00 e pouco novo, será? Ah, eu vou fazer nele aqui pra vocês, hoje, na promoção, com três pulseiras extras, galera. R$499,00 nesse GTS 2e. Ele veio com a verde, tem uma preta, tem uma esportiva furadinha, estilo da Nike. Então tá aí, todos os acessórios que eu tenho aqui, todos os relógios, pulseiras, né? Tudo aí, muito bem testado, em ótima condição, com garantia normal pra vocês, né? De comprar, que ele vai tá funcionando. Sem caixa, só esse aqui, o resto todos tem caixa e carregador, acessórios. Esse aqui tem só o carregador, né? Mas não tem caixa. Então me chamem aí, que eu vejo já pra vocês o frete e tudo mais, condições de parcelamento, Mega Bazar, não oficial, né? Mais um aqui no canal. Então, tudo que vocês quiserem, me falem aí. Tem também este MacBook Air M1 aqui, que tem apenas seis ciclos de bateria, super novo, exatamente igualzinho a novo, tinha uma sujeirinha ali. Vou fazer nele R$6.000, tá? MacBook Air Dourado M1, extremamente novo. R$6.000 a vista, pra quem é seguidor aqui do Instagram e também lá do canal no YouTube. Então, qualquer produto, é só me chamar. A gente vê a questão do frete, do envio, parcelamento, tem juros, tá? Pelo PicPay. Tem tudo isso aqui de acessórios. Esperando pra vocês, sempre com o melhor preço do Brasil, aqui no canal JJTV. Tchau, tchau. Tchau, tchau.